Fala galerinha do YouTube, Guia Lago Sankroix, agora os peixinhos Michureba. Vamos dividir os guias em três partes, em três ou quatro partes. Vamos iniciar nessa parte aqui, a primeira parte do guia. Vamos fazer esses peixinhos que vocês estão vendo aí, os peixinhos Michurebas. Aproveita e já faz a exploração. Pega esses peixinhos que eu estou mostrando aqui. E também, apesar de a gente pegar os peixinhos, a gente vai mostrar como que pega, e aonde pega o peixe único dessas missãozinhas aqui. Só cumprir a missão não vale a pena mais. Agora a gente tem que pegar todos os peixes, peixes únicos. O material, você não esqueça de levar um materialzinho de trabalho de molinete, de carretilha, para você usar uma iscazinha artificial, para pegar a perca amarela única. E as varas de fundo e de pesca de praia, você vai usar o anzolzinho número 2. Não importa a força dela. Bota o anzolzinho número 2, anzolzinho número 8, anzolzinho 2 barra 0, para pegar um bagrezinho castanho lá, que tem um troféu. Você vai ter vários lugares para pescar aqui, né? A pesca fabulosa, onde sai o barco. Cabo de areia, onde a gente pode pegar os peixinhos pequenos. Do amanhecer ou anotecer, esse bem aqui a gente vai pegar alguns peixes também. O farol do fantasma, onde a gente pega a perca amarela única. e aqueles outros dois lugares ali que você está vendo. Não vamos entrar em detalhes não, porque nós vamos ter as outras missões e nós vamos entrar ali para dentro. Onde a gente pega os lúcios mais bacanas ali para o fundo, né? Ali é onde está no fundo. Entendeu? Então não vamos entrar em detalhes agora. Ó, saindo aqui, iniciando aqui no local do barco, a gente vai atravessar, vai de fora a fora, a gente vai atravessar de um lado para o outro, para poder chegar no local dos peixinhos Michureba, onde faz a missãozinha e exploração. Observa o movimento aí, ó. Passa a gente, aquela boia grande lá na frente e atravessa. Atravessa de um lado para o outro. Você viu aí? Eu magiei para baixo aqui, para pegar o fundão aqui, né? Não tem segredo. Também quando a gente abre o mapa aqui, também o local aqui, você pode nascer, dar o respawn aqui e vir de pé de lá até aqui. É uma viagem bem grande de pé, né? Eu fiz isso no primeiro vídeo, no vídeo do exploração. Joga as varinhas aqui com larvinha de mosquito, com anzolzinho número 2. A boia você pode botar ela na altura de 65 centímetros. Está bom demais. Para peixinho Michureba, né? Quando você for pescar o peixinho castanho, você bota um metro e meio de fundura. Está bom demais também. Esse anzolzinho número 2 é suficiente para pegar todos os peixinhos. Pode observar, gente. Eu vou catando os peixinhos aqui. Eu não vou abrir agora. Olha, esse Ambroplitis rupestre era bem grandão. Está vendo aquela boia que surgiu ali? Já é do Ambroplitis rupestre. Eu não vou abrir o mapa aqui para não perder tempo. A peixinha amarela. Olha lá. Já postei ali a boia dela, né? O Goldenshiner, né? O Goldenshiner. Está a boinha lá. Esses peixinhos aqui na parte da manhã. 5 e 16. Olha o tanque rápido. O Lepomis cianellus. Bem bacaninha. Está lá a boinha deles. Todos eles têm a boinha deles aqui, né? Eu estou facilitando bem aqui a divulgação dos locais. Apesar que eu já tenho um vídeo dessa pesca de peixinhos aqui, né? Opa! Que isso! Eu pensei que ia pegar uma peca amarela e o bicho usou um grande e fisgou aqui. Um tempo sem líder. Arrisquei bem, hein? Sem líder, gente. Não se pesca no seu europeu sem líder. Olha os dentes dele ali. Afiado. Mas está bom. Não vou tentar mais, né? Pescar ele aqui. Agora não. Eu estou sem o líder naquele anzol lá. Olha aí. Aperca só. Muito bem. E aqui... Esse pink. Com anzolzinho número 2. Esse pink para pegar esse peixinho. Pimarfeles notados, né? Você vai ter que usar esse pink que é uma das menores iscas, né? Do jogo. E aqui esse peixe é muito michurebinha. Muito pequeno. Você bota sanguessuga, pedaços de carne, aumenta a altura da boia, bota para 1,50m, 1,5m e joga aqui nesse cantinho mais... Magiando mais para o lado direito ali, onde eu joguei aquelas varas ali, ó. É... A sanguessuga também que você vai conseguir pegar o bagrezinho de cabeça roxa aqui, cabeça marrom, né? Bagre... É um nome tão grande desse peixe. Bagre... Castanho. Vamos embora ver. Pera aí. Peixe-gato-cabeçudo-castanho. É... É... Nomezinho complicado. Aí, ó. Missão já cumprida, né? Todos os peixinhos foram pegos. E... Isso aí é a missão. Mas... Vamos ver. Pimarfélios notados. Está aí a coordenada. Perca amarela. Lepomis cianelos. Ambróplitis rupestre. Golden shine, né? A perquinha sol. E o bagre peixe-gato. Cabeça marrom, né? E lá na frente, aquele... Luz que eu quase perdi minha isca, né? Mas, tudo bem. Gente, agora... Vêm agora os peixinhos diferenciados, né? Aqui nessa saída aqui... Onde tem esse farol aqui... Já na saída do mar, né? Já tem... A gente já pesca em alto mar aqui, né? Só não vai mais lá no fundo, mas... Você vai usar o crankbait também, ó. E do lado daquela... Daquela marcação, daquela boiona gigante lá. Do lado esquerdo, né? Daquele lado, lado esquerdo. Vocês vão jogar a varinha de vocês lá. Vocês vão pegar alguns peixes, além da perca amarela única. Vocês vão pegar alguns tipos de peixe aqui. Tem a truta marisca. Ela vai sair lá, ó. Tem a boinha lá de truta marisca. Tem o... O béis da boca pequena. Ele vai surgir aqui também. E vai surgir a nossa... Nosso peixinho aqui. A perca amarela de troféu, né? Que lá naquele local, a gente só pegou a percazinha... Amarela normal. A comum. Agora aqui vai surgir a perca amarela de troféu. E... Eu pesquei com... Um gighead X série aqui. 42 gramas. 4 barra zero. 18,6 gramas. Pode ver que não demorou. Quando eu passei para a tarde, foi ligeirão. Eu peguei. Eu peguei aqui com esse chá de 5 centímetros. Não botei um chá de grande. Botei um chá de 5 centímetros. Fisguei aqui um peixinho. A vara tora, né? Aquela torazinha de 7,5 quilos. A vara de molinete. Mas é igual eu falei para vocês. Tá? A critério. Vocês usam uma varazinha compatível com o peso da isca, né gente? Nesse aqui, nessa parte desse guia aqui, olha aí, ó. Perca amarela única, né? Vamos estar mostrando para vocês. Nesse, nesse, olha aí, ó. O local aí. Nessa primeira etapa desse guia, o material não é tão suficiente. Só o tamanho e a altura da boia. Tamanho do anzol e a altura da boia. Tá aí. Perca amarela única no chá de. Perca amarela e troféu no crankbait 4 barra 0. Todos os dois 4 barra 0. É o local onde eu estou, né? Vocês viram aí. Saindo daqui, a gente vai aqui para o do amanhecer ao anoitecer. A gente vai pescar aqui do lado esquerdo desse... Desse alambradozinho aqui. A gente vai pescar o peixe gato. Cabeçudo marrom aqui. A gente vai pescar o troféu. Porque tem dois peixe gato. O normal e o troféu. A altura da boia, gente, vocês aumentam para 1,60m, né? Que é a altura para poder o peixe pegar a isca mais fundo um pouquinho. Esses peixes... Aqui você vai botar umas varazinhas. Igual eu estou com essas varas de 20kg, 21kg. Porque vai surgir o bagre azul, né? Já vai começar a surgir o bagre azul. Ele tem muita força. E esse peixinho aqui, gente, ele dá demais. E eu tentei pegar um peixe gato cabeçudo desse aqui, único. Na minha cabeça, eu tinha que pegar um único. Mas não tem gato único. Está vendo? Tudo é só normal e troféu. Só comum e troféu. Quando eu fui cair a ficha que não precisava pegar o bagre... Esse peixinho aí, único. Já tinha pego peixe de mais troféu. Mas está bom. Está aí. Missão cumprida. Mostrei os dois peixinhos dessa missão que tem troféu e a perca amarela que tem único. Vocês estão acompanhando agora as coordenadas desses peixinhos. Para vocês pegarem onde que pegam, né? Muito fácil, viu, gente? Muito fácil. Tranquilo essa primeira parte. Na segunda parte, eu vou estar mostrando os peixes do ensaio, viu, gente? O ensaio é a próxima fase que eu vou estar mostrando. Pois é. Então, tá bom. Fiquem com Deus. Um abração. Curta no canal. Se inscreva. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.